20, chão, quero um, 40, vai, 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 um, bora, dois, três, quatro, cinco, vim com, bora, vai, dá pra cima, é o que é cansado? Um! Não vai dar um. Vem cá, não. 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 Deixa dentro, a deita. A última. Prepara, hein. Vira pra fazer a caminhada, Bé. Vira, vira, vira. Vira. Vem cá. Vem cá. Prepara, hein. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Seu. Três. 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 Tói.